Vamos para a região do Vale do Aço, onde uma mega operação da polícia sacudiu uma região da cidade de Patinga. Com o apoio de um helicóptero, a Operação Ímpetus, ela mira grupos criminosos. O Marcos Lessa acompanha essa ação desde cedo e traz detalhes para a gente aqui. Alvivaço comigo, Marcos. Ô Marcos, eu falei ímpetus aqui, não sei se a pronúncia está correta. Você vai detalhar para a gente sobre isso. Boa tarde para você, amigo. Olá, Nico. Boa tarde para você, para toda a nossa audiência. A pronúncia está certa, sim. É a Operação Ímpetus, realizada em conjunto com as polícias militar e civil na manhã de hoje no bairro Planalto, em Ipatinga. As polícias realizaram mandado de busca e apreensão e também de prisão de envolvidos em vários crimes no município, entre eles tráfico de drogas, posse ilegal de armas e também de homicídio. A gente participou na manhã de hoje de uma coletiva que foi concedida na sede do 12º Departamento de Polícia Civil, aqui no bairro Iguaçu, em Ipatinga, onde o delegado de homicídios do município, Marcelo Franco Marino, ele disse que essa Operação Nico está relacionada a um duplo homicídio ocorrido em 24 de maio deste ano, no bairro Planalto. Esses jovens foram executados a tiros na época e, segundo o delegado, esses jovens eram, na verdade, traficantes do município de Governador Valadares. Eles fizeram uma carta, distribuíram para a comunidade do bairro Planalto, foram distribuídas essas cartas em cada casa do bairro Planalto, dizendo que, a partir daquele momento, eles iriam dominar o ponto de venda de drogas no bairro Planalto. Então, eles distribuíram ali a carta, amedrontando a comunidade do bairro, porém, eles acabaram sendo executados no início da tarde do dia 24. Lembrando que eles distribuíram essa carta na madrugada do dia 24 e, poucas horas depois, esses jovens foram executados a tiros no bairro Planalto por traficantes locais, que não gostaram nenhum pouco da iniciativa destes jovens. Nico, durante a operação foram apreendidas drogas e também celulares. A polícia militar não soube mensurar a quantidade de materiais apreendidos, porque a ocorrência ainda está em andamento. Foi uma mega-operação, como você disse, realizada na manhã de hoje, aqui no município de Ipatinga. A polícia militar também participou da coletiva e, naquele momento, militares disseram que, não somente no bairro Planalto, os trabalhos serão intensificados em várias regiões aqui do município com o objetivo de combater vários crimes, inclusive o tráfico de drogas aqui no município de Ipatinga. Nico, eu volto com você. Obrigado, Marcos. Pode ficar atento aí você e Rodney Ferreira, porque, normalmente, quando tem essas operações, as coisas que são recolhidas aí decorrente dos mandados de busca e apreensão, normalmente, sejam novas diligências e a investigação continua, você nos mantém informados sobre isso. Obrigado, Marcos Lessa e Rodney Ferreira. Daqui a pouco eles estão de volta aqui.